Meu terceiro compromisso contigo é a valorização do SUS e o aumento da oferta de médicos nos hospitais e no teu posto de saúde. Queremos trazer recursos federais para aumentar as equipes de saúde da família e agentes comunitários. Neste ano, a fila de espera para cirurgias eletivas na rede pública chegou a aproximadamente 904 mil procedimentos em todo o Brasil. Precisamos mudar a realidade. Vamos trabalhar pela valorização do SUS e pelo reajuste da tabela do SUS para que mais médicos brasileiros tenham interesse em trabalhar na rede pública. Assim, valorizamos os profissionais e reduzimos drasticamente a fila de espera por atendimentos. Esse é o meu compromisso. Legenda Adriana Zanotto